Fala aí rapazinha, ela trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí pra trazer a rodada de número 21 do Campeonato Brasileiro onde teremos Vitória e Cuiabá, Vasco e Bragantino, Atlético Goianiense e Botafogo, Criciúma e Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo, Fluminense e Bahia, Corinthians e Juventude, Atlético Paranaense e Grêmio, Internacional e Palmeiras e Cruzeiro e Fortaleza. Classificação atualizada, primeiro lugar o Flamengo 40 pontos, segundo Botafogo 40, terceiro Palmeiras 36, quarto Fortaleza 36, quinto Cruzeiro 35, Sexto São Paulo 32, sétimo Bahia 32, oitavo Atlético Paranaense 28, nono Atlético Mineiro 28, décimo Bragantino 25, décimo Primeiro Vasco 23, décimo Segundo Criciúma 21, décimo Terceiro Juventude 21, décimo Quarto Internacional 20, décimo Quinto Corinthians 19, décimo Sexto Grêmio 18, décimo Sétimo Vitória 18, décimo Oitavo Cuiabá 17, décimo Nono Fluminense 17, e em vigésimo Oitavo Atlético Goianiense com 12 pontos. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.